Boa noite a vocês, eleitores do sul de Minas, eu quero aproveitar o momento, né, e como eu prometi pra vocês, Gilberto Anjos, tô mandando um abração a vocês aí, Gilberto Anjos, que morou aqui em Itajubá, trabalhando no pé de porco, né, na cantina pé de porco, e hoje é morador de posse de caudas, Minas Gerais, sul de Minas, terra boa, terra da água, né, da água mineral, uma terra excelente, vulcânica, né, eu já fui várias vezes em posse de caudas, então quero aproveitar aí, ó, a todos vocês aí de posse de caudas, um abraço do Rogério aqui de Itajubá. Olha, Gilberto, Gilberto, prometi a você que seria a primeira coisa, e tá aí, ó, primeira coisa que eu falei hoje, uma boa noite a você, né, e seja bem-vindo você de posse de caudas aqui comigo aqui, hoje a gente vai entrar num assunto, eu acho que nós precisamos tocar nesse assunto, tá, e tem que ser urgente pra gente poder corrigir as fases que estão acontecendo no nosso Brasil. É notório hoje, né, que o Brasil está dividido, né, como nunca foi dividido antes. Nós temos o que hoje? Nós temos quem vota no Bolsonaro, né, e quem não vota no Bolsonaro é PT, né, a nossa sociedade está colocando isso. Gente, pensando nisso, eu comecei a pensar hoje durante o dia, e fui raciocinando, fui tentando fazer um levantamento, eu tenho 51 anos de idade. Eu me lipo da política desde 1985, eu tinha 15 anos de idade e comecei a gostar, né, da política. E eu vou falar uma coisa, eu nunca presenciei um momento desse, né, que a nossa pátria estivesse tão dividida da forma que está. Então, assim, num toque, né, ao passar dos anos, eu percebo que a política conseguiu dividir a nossa nação no meio. De um lado estão os bolsonários, né, e do outro lado o PT. Eu, sinceramente, não acredito nisso, né, porque nós temos outras opções de voto também. Aí tem o Ciro Gomes, que o pessoal fala que é PT, aí tem Álvaro Dias, você tem o Zé Serra, você tem o, desculpe, o Alckmin, você tem a Marina, você tem o Moedo, né, o Brasil é um país continental, né, e se a gente começar a radicalizar dessa forma, ou é Bolsonaro ou é PT, eu acredito que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quem leva a melhor? O eleitor do Bolsonaro, o eleitor da Marina, o eleitor do Ciro Gomes, do Haddad. Quem que vai levar a melhor nessa aí? Porque a impressão que eu tenho é que alguém vai ser mais privilegiado ou não, né, com quem ganhar, gente, e o que a gente não tá percebendo é o seguinte, a eleição vai passar, né, independente de quem ganhar, a eleição vai passar, e ela passando, você pode ter certeza, não vai ter uma janelinha que vai se abrir e os eleitores do Bolsonaro vão ser abduzidos pra um outro país, ou os eleitores do Haddad vão ser abduzidos pra outro país, ou os eleitores da Marina vão ser abduzidos ao céu. Gente, não existe isso. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar, vão acabar, as eleições vão acabar, vai ganhar quem tiver que ganhar, vai perder quem tiver que perder, e, mais uma vez, nós vamos pagar a conta, né, por esses quatro anos que estão vindo. Então, eu acredito que é muito mais do que um simples votar. Hoje eu sou candidato a deputado federal, e quando eu falo que eu sou candidato a deputado federal, tem muita gente me perguntando, mas você vai votar em qual presidente? Eu tenho a minha personalidade, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, a minha concepção de certo e errado, vai muito além de, vamos falar assim, de uma personalidade política. Eu não posso me dar ao luxo de abrir o meu voto, principalmente que eu acho que isso é errado, isso é o trabalho do marqueteiro, não o meu. Eu acho que, eu penso que você externar o seu voto, você acaba desagradando os outros, né? Então, eu prefiro não tocar nesse assunto. Agora, o que eu toco no assunto é o seguinte, ninguém tem varinha mágica, o Brasil só vai sair da crise com muito trabalho, e eu percebo o seguinte, nós não estamos preparados para esse trabalho, né? O que eu estou vendo é o seguinte, uma categoria de pessoas acham que tem que acabar com os direitos trabalhistas para que a gente crie mais empregos. Será que essa é a saída? Será que a gente tornar o trabalhador escravo, ele ficar barato, mão de obra barata, é isso que vai criar mais emprego no Brasil? Ou será que nós precisamos fazer uma reforma séria, né? Baixar os nossos tributos, né? Converter o que entra para a saúde, para a educação, né? Agora, como que nós vamos fazer isso? Gente, se não houver diálogo, nós vamos continuar dessa forma que estamos, sozinhos, e sozinhos nós não fazemos nada. Então, eu penso que é um momento sério, é um momento muito sério, muito sério mesmo, não é um momento qualquer. Eu digo a você que nós estamos passando por, talvez, se não o mais trágico, né? Depois da ditadura militar, nós estamos aí para entrar num momento muito sério, momento onde vamos lembrar do passado com saudade. Então, não digo que você tem que botar em fulano ou em ciclano. Eu não acredito que a nossa solução esteja em uma pessoa. Se você vai colocar o Haddad, vai mudar. Ah, eu vou colocar o Bolsonaro, vai mudar. Gente, lembra lá da greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros levando tiro de borracha para baixar o combustível deles, né? Que não tinha a ver com a gente. E a gente na fila para comprar gasolina por 15 reais. A fila gigantesca de quilômetros, ao ponto de secar os tanques dos poços. Então, eu acredito que aí tem um individualismo. Quem ganha com esse individualismo? Eu que pago meus impostos? Você que paga seus impostos? Ou quem ganha são os nossos governantes, que percebem um povo fragilizado, um povo que, do nada, entra em pânico, corre até o supermercado fazendo compra, fazem fios gigantescas para poder abastecer seu carro. Quem ganha com isso? Para começar um minutinho. Eu falo aqui, esses dias eu disse a um cara e volto a repetir. O senhor Bolsonaro não vai vir aqui em Itajubá para falar para a população de Itajubá, votar no Rogério. O senhor Haddad não vai vir aqui em Itajubá para falar para a população de Itajubá, região, Poste Caldas, Varginha. Vota no Rogério. Para ser sincero, eu não recebi nem material do Alvaro Dias, que é o meu candidato a presidente. E como que eu vou trabalhar o nome dele? Então, fica aqui a chamada para vocês hoje para que nós pensemos nisso, pelo menos, com carinho. O Brasil é mais do que ganhar ou perder. Nós estamos decidindo o rumo da nossa nação e talvez eu com 51 anos eu não deveria estar mais preocupado com o rumo do Brasil, porque para mim resta pouca coisa. Agora, e meu filho? Meus netos? O que vão dizer desse nosso momento? Eu fico mais preocupado ainda com os professores de história, né? O que eles vão explicar nesse momento no Brasil? Então, eu acho que está na hora da gente fazer uma mudança trágica no país. Gente, nós precisamos renovar o Senado, nós precisamos renovar a Câmara dos Deputados. E nós não vamos renovar nada com pessoas que já têm experiência. Então, para mim, se a pessoa já foi político na vida, ela não deveria entrar na política novamente. Já falei isso aqui. A política, eu creio que ela tem que ser uma, duas vezes no máximo. No máximo. Agora, se já ocupou um cargo político, ela já tem os meandros. Ela já tem o caminho. Então, fica para nós aí, ó. Que não somos nada. Eu nunca fui um político. Eu quero ser político. Eu sou político no meu dia a dia. Mas ainda não ocupei um cargo eletivo. Rogério Gonçalves para deputado federal. 19, 10. 19, 10. Ô, meu amigo, eu peço a você que pense, minha amiga, pense com muito carinho. É mais do que a gente ganhar ou perder uma eleição. Nós estamos colocando em risco a vida dos nossos futuros, dos filhos, dos netos, dos nossos herdeiros. O que eles vão herdar no Brasil? Então, chamo você, ó. Vamos fazer as pazes, gente. Para com essa rixa aí. Esse bate-pouco não vai levar ninguém a nada. Beleza? Muito obrigado. Fique com Deus e até amanhã.